Música Mas eu gostaria que vocês agora também fizessem perguntas, enfim, porque eu estou aqui para isso, né? Estou à disposição de vocês. E também quero, posso ter pulado alguma coisa, posso ter deixado de falar sobre algum assunto, e aí vocês, agora sim, vocês são os meus professores, e vão dizer para mim, olha, se você não falou sobre isso, ou você falou errado sobre aquilo, nós estamos aqui para isso. É uma conferência, né amor? Boa tarde, Leci. O meu nome? Meu nome é Maria das Graças. Maria das Graças, muito prazer, viu? Sou do Conselho do Direito da Mulher de Campinas, e eu gostaria que você falasse, como é ser uma mulher negra no Legislativo de São Paulo? Com seus colegas, como que é tratado... Eu tenho uma historinha para contar, que bom, que foi oportuno essa... Que é assim, gente, é... Evidentemente que eu não vou perguntar quem votou em mim em 2010, nem quem votou em 2014, mas, é assim, O estado de São Paulo, eu bato no peito assim, eu sei que tem muita gente do Rio de Janeiro que fica muito revoltada com isso, mas São Paulo trouxe tudo de positivo que eu tenho na minha vida, depois dos anos 80, Porque eu fiquei cinco anos sem gravar, e aí em 85 eu voltei com aquele vinil LP, que era amarelo de um lado e marrom do outro, chamado Leci Brandão. Nesse LP tinha Papai Vadiô, tinha Isse Afundo de Quintal e tinha Zé do Caroço. E depois de cinco anos longe da mídia, São Paulo me deu uma retomada, não só de carreira artística, como retomada de vida, porque a minha estima estava lá embaixo. Eu achava que eu nunca mais iria me recuperar, eu fiquei em depressão. Naquele tempo eu não entendi o que era isso, não. Hoje agora é depressão, eu tive depressão mesmo. E, a partir daí, tudo foi abrindo, eu fui tendo muitos espaços. Os movimentos sociais de São Paulo entenderam o meu trabalho artístico, né? As músicas que eu gravava e o que eu interpretava, enfim. E o Estado de São Paulo acabou criando um fato histórico nesse país, em relação à minha pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos anos 70, a doutora Teodosina Ribeiro foi a primeira mulher, primeira deputada negra do Estado de São Paulo. Eu sou a segunda. Entendeu? Segunda mulher negra da Assembleia de São Paulo. Eu tenho muito orgulho de ter sido eleita pelo povo paulistano. A posse foi dia 15 de março de 2011, e aí no 1º de maio de 2011, eu fui para aquela festa grande que tem lá, com os trabalhadores e tal, não sei o quê. Aí veio o CQC e o Pânico, para me entrevistar. Eu estava vendo que estava todo mundo correndo deles e tal, eu não sabia de nada, né? Então, olá, pé. Leci Brandão, e aí? Não sei o quê, tudo bem. Foi até o Danilo Gentili, que hoje tem um programa, né? Ele naquele tempo, eu não sei se ele era do Pânico ou do CQC, eu não sei de onde ele era. Você quer ser? E aí, Leci, como é que está o samba lá no gabinete? Eu falei, o quê? O samba no gabinete? Não, não tem samba no gabinete. Ah, tem que ter. E os malandros lá, como é que estão? Os malandros sambistas, eu falei, a gente não tem malandro lá. Ah, mas a escola de samba tem malandro, a gente sabe disso. Eu falei, olha, a escola de samba tem compositor, tem velha guarda, tem a rapazeira da bateria, tem o casal de Messélia Porta-Bandeira, malandragem, lá não tem. Lá tem um povo que faz uma cultura popular e muito bonita, e que todo mundo gosta de assistir às escolas de samba. Aí ele perguntou, e as mulatas? Eu falei, não tem mulatas, tem cinco negras e eu sou uma delas. Aí acabou a entrevista. A professora Eva comentou também com relação às delegacias, às delegadas, né? E eu gostaria de ouvir um pouco mais com relação a isso, porque nas cidades, nas pequenas cidades, eu acho que aqui deve ter alguém na minha situação, mais alguém, não se tem nem a delegacia, que derá as delegadas mulheres, né? E nós, mulheres, temos que enfrentar os delegados que não têm nenhuma preparação para nos receber numa hora de violência, né? Que eu acho que nós precisamos insistir nesse debate e buscar levar essas delegacias ou, pelo menos, dar uma direção que o interior menor, por exemplo, possa estar vindo para Campinas. Porque eu acho que isso coloca a situação da mulher um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim. Isso é uma coisa. A outra coisa é que você falou em secretaria da mulher, Secretaria Estadual da Mulher. Que São Paulo não tem. Eu gostaria de saber se, com relação a direitos humanos, a Assembleia Legislativa, o que mais pode estar puxando essa discussão? Que eu acho que, com relação a gênero, nós não estaríamos bem unidas para colaborar com isso, né? E São Paulo, sei lá. É, nós falamos aqui, acho que logo no início da fala, sobre a questão da secretaria, ou não? Falei? E falei, inclusive, que eu gostaria que tivesse delegacia de mulher em todas as cidades. A gente falou isso aqui. E, claro, dirigida por mulheres. Porque a mulher sabe o tratar a cota. Nem sempre, mas sabe tratar. Na maioria das vezes sabe. Às vezes elas são complicadas. Então, na verdade, eu gostaria da discussão ter sequência, entendeu? E uma outra coisa, só para concluir, é assim, essa questão da cotas, eu sou de uma época em que se discutia reparações, né? É, reparações. Muita gente deve lembrar de Fernando Conceição e aquelas coisas que, na época, era muito visto como uma maluquice, e que se essa questão reparação foi trocada por cotas politicamente. Obrigada. Bom, muito obrigada, viu, dona Elisabeth? É muito oportuno as suas perguntas. Eu não sei se foi trocada, porque, assim, eu sempre falei em cota, muito antes de estar nessa coisa da política. Sempre fui para o Paulo falar sobre cotas. E eu sempre afirmei, aliás, o movimento negro às vezes briga comigo, porque eu digo o seguinte, eu quero cotas para negros, prioritariamente negros e pobres. Porque eu acho que a universidade pública, ela foi feita para quem não pode pagar. Por isso ela é pública. Só que quem está sentado nas universidades públicas é uma classe média. Todo mundo que está lá é filhinho de papai, maioria, 90%. Todo mundo tem carro bom, carro do ano, mora bem, mora nas eras mais nobres, entendeu? Então, por isso que eu entendo que, se o Supremo disse que era constitucional a cota para negros nas universidades, só que aqui as universidades públicas de São Paulo não quiseram cumprir isso aí. É agora. Entendeu? E a gente briga muito por isso. Mas eu não exclui o pobre, porque pobre, tem pobre de tudo quanto é etnia. Quando você vai para a pobreza, o negócio é... Mas é claro que, pela lógica da história do Brasil, a população pobre, na sua maioria, é a população negra. Não é isso? Pessoal, eu quero anunciar aqui a presença do Gabriel Rapazi, que é diretor de cultura aqui da Prefeitura Municipal de Campinas. Gabriel, meu querido, obrigada por ter vindo. Que foi a pessoa que ajudou a gente a fazer contato com a deputada. Obrigada, obrigada, Gabriel. Nós temos mais três pessoas inscritas e, infelizmente, nós vamos ter que encerrar daqui a pouco. Então, eu gostaria de pedir que as três pessoas que estão inscritas pudessem fazer uma fala breve, sintética, vamos dizer assim. E que, após esse momento, nós encerramos com a deputada. Vamos ter cinco minutos de intervalo para um café e voltamos para a segunda mesa. Tudo bem? Vocês estão no café em cinco minutos aqui? Maravilha. Maravilha. Lê-se brandão. Meu nome é Eva Blay, eu sou da USP, eu não sou da Unicamp, não, eu também estou aqui como convidada. Mas a Unicamp, eu queria falar para você uma coisa que você faz parte da minha história por outras razões. Muito obrigada. Em 1985, mais ou menos, eu era presidenta do Conselho da Condição Feminina de São Paulo. Mais perto. Ouviu agora? É, presidente da Comissão Feminina. Eu era... não. O primeiro Conselho da Condição Feminina de São Paulo. Eu era presidenta nessa época e nós estávamos num esforço muito grande de divulgação. E justamente na época do primeiro de maio, nós fomos fazer um grande evento no Sindicato dos Metalúrgicos. E aí nós queríamos uma mulher cantora. E quem é que, naquela época, o meu marido, que adorava você, ele não está mais aqui entre nós, ele te conhecia e me disse, não, vamos chamar. Por que vocês não chamam a Lê-se? E nós chamamos. E foi um sucesso extraordinário. Então, eu queria contar para você essa lembrança e queria que você falasse mais da tua música. Tudo isso que você falou é ótimo, mas a tua música, onde está agora? Não, veja bem, o que eu defini na minha cabeça quando eu vi o resultado da eleição? Porque eu não sabia se eu ia ser eleita, não sabia de nada. Eu falei, o que vai acontecer? Aconteceu. Aí eu peguei o folder da campanha, que ele foi montado de acordo com tudo aquilo que eu cantei e que eu compus. Eu tinha que dar coerência. Eu falei, gente, eu cantei por isso, por aquilo, blá, 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 defendi isso, defendi aquilo. Eu tenho que colocar isso no fundo, que é a minha vida. Se as pessoas, os movimentos querem que eu vá ser candidata, e eu nunca pensei em entrar na política, que eu acho que eu sempre cantei e, através da arte, eu criei um instrumento para defender os menos favorecidos. Foi isso que eu fiz a minha vida toda cantando. Então, o programa, qual é o programa da sua campanha? Qual é o seu programa? Qual é a sua plataforma? A plataforma, essa aqui, é movimento negro, é movimento de mulher, LGBT, não sei o que lá, é pobre, é favela, é a cultura, entendeu? São os quilombolas, é a população, sabe, ribeirinha. Eu vou tratar de gente. Hoje, eu sempre cuidei de defender pessoas, porque eu não sou empresário, eu não sou de segmento nenhum, de nada, sabe, eu sou o povão. Sempre conversei com o povo, sempre cantei para o povo. E essa foi a minha plataforma, né. Então, na verdade, a música, essa arte que Deus me deu, esse dom que Deus me deu, ela, na verdade, me conduz na hora que a gente pensa nos projetos. E tem outra coisa. O deputado tem a prerrogativa de ter projetos vindos da sociedade civil. O que eu mais peço ao povo que vai lá no gabinete, gente, aliás, vou falar aqui também, levem projetos lá para o gabinete, levem projetos, projetos diferentes. Porque o pessoal costuma dizer, quando eu vou, eu vou pouco à tribuna. Esse negócio de ir na tribuna todo dia para dizer que é na tribuna, não faz parte do meu perfil. Agora, mexeu com os meus, mexeu comigo, eu já ocupo a tribuna mesmo, como ocupei no dia do macaco, que a gente era macaco, da banana, aquela história toda, né, eu fiquei indignada. Já estava todo mundo construindo camiseta para vender a quase 100 reais, para pegar carona na história, que era uma história séria. Então, assim, quando eu vou para a tribuna, os assessores lá ficam assim, ih, vem coisa. Lecí vai falar hoje. E eu não falo rapidinho, falo em cinco minutos, mas eu sou objetiva. E todo mundo escuta o que a gente fala lá. Então, assim, a gente está construindo um mandato, na verdade, baseado na questão artística. De tudo aquilo que eu cantei desde o início da minha carreira. Eu vou lá, pego uma música e tal, eu digo, bom, isso aqui também, que na verdade, professora Eva, né, os problemas continuam. É claro que nós tivemos transformações, tivemos progresso, tivemos avanço, né, E eu acho que o avanço maior que a gente está tendo agora, é que o povo está sabendo o que é que ele quer. O povo sabe o que quer. Ele, sabe, conseguiu ter esse vigor, conseguiu chegar a esse plano de entendimento. Ele quer que as coisas dele, as reivindicações, as pautas sejam cumpridas. Quem não cumprir a pauta do povo daqui para frente, está ferrado. Porque o povo está de olho mesmo, entendeu? O povo está de olho mesmo. E essa história também, que eu acho uma história absurda, de que o Brasil está dividido, está dividido coisíssimo alguma. Nós estamos juntos, misturados e embolados cada vez mais. E se tiver alguém que seja filho, ou seja, nordestino aí, eu queria dizer que eu adoro o Nordeste, que eu adoro o nordestino, e que vocês contribuíram ou não. Não contribuíram, vocês são. Não tem negócio de contribuição. Não tem parceria. Vocês são, vocês fizeram. Ai de São Paulo, se não fosse os nordestinos para poder construir tudo isso que está aí. Entendeu? Então, a gente não pode... Quando eu vou cantar no Nordeste, se um nordestino convidar você para tomar um cafezinho, que ela convidou agora na casa dele, vocês não deixem de comparecer, porque é uma mesa farta. A fartura manda no Nordeste. São casas simples e tal, mas você vai encontrar uma tapioca, você vai encontrar batata doce, você vai encontrar inhame, café, charque, negócio amarelinho, como é? Tapioca. Só tem coisa boa. E eles sabem receber vocês. Agora, quando você vai para o lado cultural, aí o Nordeste dá banho. Porque o que tem de nordestino inteligente nesse país que fez coisa aqui não é brincadeira. Entendeu? As pessoas não podem dizer que o país está dividido. Isso é bobagem. Isso não existe, mas a gente não tem nem que pensar nessas coisas. Isso aqui é um país plural. É o país da diversidade. E quem não entender, a cultura, a diversidade desse país, não vai poder saber o que é Brasil. O que a gente mais pede, quando a gente vai ao secretário estadual de cultura, é que eles olhem para toda a cultura que existe no estado de São Paulo. Que essa cultura vá para o interior. Não é só... Eu não tenho nada contra museu. Eu não tenho nada contra ninguém. Mas eu acho que você tem que olhar os pontos de cultura com atenção e dar condição para que todo mundo possa, sabe, exercer a sua função. Porque isso também é sabedoria. Cultura popular é sabedoria. Você tem que bater para o Napo Grillo. Você tem que saber o que é aquele menino que está ali, que está jogando uma capoeira, que está fazendo um grafite. Eu sou do samba, sou do samba. Mas eu respeito o hip-hop, eu respeito o rap, eu respeito o sertanejo, eu respeito a música clássica. Eu respeito tudo. Você tem que respeitar as pessoas, independente do segmento que elas sejam. Entendeu? Bom, boa tarde. Aqui. Meu nome é Suelen. Eu sou presidente social. E, assim, em relação à violência, a gente sabe que ela não escolhe etnia, não escolhe classe social. Mas, como você falou no início, o Brasil hoje tem mais de 50% da população de negros e quase 60% da população composta por mulheres. Então, dá para dizer seguramente que as mulheres negras compõem a maior parte da população brasileira. E, essa semana, saiu uma reportagem de que 60% das mulheres que morrem em decorrência de abortos mal-sucedidos é de mulheres negras. Assim como a gente tem outros dados de que as maiores vítimas de violências, de todos os tipos de violência, sobretudo violência sexual, são as mulheres negras. E a gente está num país onde a mulher negra, a senhora é a segunda deputada negra no estado de São Paulo, onde a mulher negra só tem visibilidade no carnaval, como uma mulata, que, infelizmente, desconsidera totalmente a nossa história. E a gente tem um programa que está bombando na televisão que chama Sexo e as Negas. Estou sabendo disso também. E que tem apoio, inclusive, de alguns membros do Legislativo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa invisibilidade, porque a violência só tem visibilidade quando ela ocorre com uma pessoa branca, sobretudo a violência contra as mulheres. A gente sabe que a violência sexual está presente em todos os espaços, mas a violência sexual que acontece na USP, por exemplo, está vendo através dessas estudantes que são brancas. Não que a gente queira minimizar, acho que é tudo muito grave, mas a violência é diária. A gente tem relatos de mulheres estupradas por policiais na periferia. E isso não está sendo apurado, isso está sendo ignorado constantemente pelas autoridades. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Veja bem, Suelen. Na Comissão de Direitos Humanos, lá da Assembleia, os casos que nos chegam lá, a gente tem a prerrogativa de convidar a autoridade. Se ela não vai, a gente convoca. E quando convoca, tem que ir mesmo. E já aconteceram vários casos. Vou até falar assim, coincidentemente, a maioria dos casos que vão para a Comissão de Direitos Humanos é com mulheres e homens negros. E a gente sempre convoca as pessoas para ir lá explicar o porquê, enfim, o que você fez e tal. Tem a questão da violência, como eu acho também violência, aliás, queria dizer que adorei seu cabelo, é aquela menina que foi chamada a atenção pela diretora da escola, por causa da questão do cabelo. Essa menina foi lá, a gente chamou ela lá para explicar. Ela explicou, convocamos a diretora, notou, foi uma das audiências públicas mais lotadas que teve lá na casa. Entendeu? Por que a gente chama para audiência pública? Porque aí todo mundo vai, todo mundo fala, a pessoa tem que ir lá, tem que ir lá se explicar. Como teve o caso também de uma delegada branca, que o cara simplesmente tirou a roupa dela, tirou a calçadinha de uma forma bastante agressiva, o vídeo foi para lá, todo mundo viu. Teve um menino negro que perdeu o olho direito com uma bala de borracha da polícia, porque ele estava ouvindo funk, tinha um carro tocando funk, ele parou de bicicletar para ouvir, quando a polícia chegou, já chegou atirando, e esse menino não tem o olho direito mais. Então, os pais dele foram lá, ele ia fazer 15 anos naquela semana. E aí nós chamamos delegado, parou todo mundo lá na comissão. E o presidente da comissão é um homem bastante, assim, corajoso, Adriano Diogo é um cara corajoso, ele corre atrás dessas coisas. Agora, o que você falou aí, tem realmente, tem fundamento. porque quando a menina, que eu esqueci o nome dela, que é uma celebridade loirinha, que teve a foto, não, não é, Luana, outra? Carolina. Carolina conseguiu ir para Brasília, falou lá no Congresso, artista global. Aí vai. Mas se é um outro caso, não ia acontecer absolutamente nada. É o que eu disse e reafirmo, o Brasil é o país campeão do preconceito. E a gente sabe que esse racismo, o racismo institucional, ele está aí, vivinho, cheio de saúde. Vou dar um exemplo para você. Semana da criança. Começaram a botar a criança negra, um segundo, para não dizer que não tem. Sabe aquele negócio que fica lá no fundo? Aí aparece a neguinha ali, mas acho que essas negras não são protagonistas. A publicidade, a publicidade brasileira, ela é totalmente racista. Totalmente racista. Negro não compra carro, negro não compra tom, a mulher negra nem se fala. Agora, quando é comercial de sabão e pó, a gente está lá. Não é isso? É o racismo que está aí na publicidade. As agências de publicidade não gostam da gente. Entendeu? E tem mais. Eu queria saber por que os novelistas brasileiros não fazem uma história com a família negra sentada à mesa, comendo direitinho. Por que a publicidade não faz uma propaganda de perfume, de colônia, de batom, totalmente, só com uma negra? Que às vezes ela até aparece, mas aparece com um monte de gente. Entendeu? Eu queria que fizesse com ela. Será que a família negra não tem uma história que não passe só na favela e que o menino seja bandido? O que é isso? Para a criança negra, a referência não existe. Ela não se vê na TV. E quando tem programa humorístico, aí piorou. Aí é que o negócio vai ladeira abaixo mesmo na questão racista. racista, né? Então, assim, eu sempre fui muito perseguida na minha carreira, já fui chamada até de xiita, pelo fato de colocar sempre essa questão racial nos meus trabalhos. Peguem meus alipões, quem tiver, pode pegar todos eles, você vai encontrar uma faixa que fala sobre essa questão. Entende? Então, acho que você está coberta de razão, foi muito oportuno você ter trazido essa história para cá. E o pior, até na parte do lazer, que é a coisa do samba, das caras de samba, as negras também perderam o posto. Qual é a raia de bateria negra que você conhece aqui em São Paulo, que vem deslumbrante à frente da bateria? As atrizes globais expulsaram as meninas. Eu avisei isso, logo assim que eu comecei a comentar, vai acontecer, ninguém acreditou, agora estão aí, mandando deslumbrante, não sabem sambar, isso aqui é pior. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Geovânia. Geovânia? Geovânia, isso. Eu sou enfermeira e estou desenvolvendo um projeto de pesquisa de mestrado na Universidade Federal de São Carlos sobre violência obstétrica. E eu gostaria de aproveitar a senhora aqui, como personalidade pública e ainda tendo que a senhora faz parte da Comissão de Direitos Humanos para fazer um apelo. Um apelo para que a senhora, se fosse possível, encabeçasse uma lei dentro da Assembleia Legislativa Estadual contra as situações de violência obstétrica. porque violência obstétrica, deputada, é violência contra a mulher, é violência de gênero, dentro dos espaços de saúde, na assistência à saúde da mulher. E esse tipo de violência, ela está invisibilizada, banalizada dentro de todas as instituições de saúde, seja pública, seja particular. Ela não escolhe classe social, nem classe geracional. Esse tipo de violência, ela ocorre dentro da gestação, do período de gravidez, do parto, do nascimento, do trabalho de parto, em situações de abortamento, principalmente, e nos casos de gravidez ectópica. Se a senhora pudesse levar esse projeto, uma... Pudesse não, levarei. Vamos lá, levarei. Obrigada. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente tem o projeto das doulas, não é? Pois é, fiquei muito feliz quando vi aí. Qual a situação, meus assessores, o projeto das doulas? Está pronto para a votação, pronto para o ordem do dia. Maravilha. Porque, é, passou na comissão de saúde e ficou enrolando, porque tem coisa lá que interessa mais, empréstimo para não sei o quê, empréstimo para a estrada, empréstimo para o Beneta, e a questão das doulas, que é uma questão... Engraçado, você sabe que tinha... Teve gente falando, o que é doula? O que é isso? Ele está com um projeto, tem um negócio de doula, o pessoal não sabe realmente. Mas, a gente está... Esse aí, graças a Deus, passou nas comissões, está esperando... A gente vai ter que fazer uma grande convocação, não é, cara? No dia da votação desse projeto, lotar aquilo lá, para poder... Mas, Giovânia, você pode ter certeza de que, embora nós não tenhamos o conhecimento intelectual, eu volto a dizer isso, mas a gente tem assessoria para poder construir as coisas para a gente, não é isso? Você não precisa ser médica, nem precisa ser... Sabe, mas para poder... A gente tem que fazer direitinho, construir o projeto e tal, e também com a participação de vocês, porque tudo tem... Eu acho que tem que ter um acompanhamento daquele que conhece o assunto. Na Assembleia Legislativa, o nosso gabinete é o 3021 a 3024. Eu, graças a Deus, não vou sair de lá, estava lá até agora, mas, como eu fui reeleita, eu quero continuar no mesmo espaço. E você já pode se preparar, que é para a gente, a partir de 15 de março e tal, de 2015, convide saúde, se Deus quiser, a gente estará lá de portas e braços abertos, de braços abertos primeiro, de coração aberto, e portas abertas para que a gente possa construir esse projeto. Terei o máximo prazer, até porque eu queria te dizer que nenhum deputado e nenhuma deputada faz favor nenhum em construir projetos para o povo. É a nossa obrigação. Não é favor nenhum, é obrigação. Pessoal, então, nós vamos encerrar agora com a deputada. Seguindo, nós temos uma mesa de violências desveladas, nós vamos ter um intervalo com cinco minutos, o nosso café. Café expresso. Deputada, eu queria, finalizando aqui, dialogar com uma questão que você trouxe, que eu acho que, assim, no primeiro fórum que nós fizemos, ele aconteceu justamente na semana em que a Adelir, que é uma mulher, estava em trabalho de parto e ela foi obrigada a ir para uma maternidade e sofreu uma cesárea e ela foi levada pela polícia para fazer isso, para fazer essa cesárea. Esse foi, assim, um caso emblemático de violência obstétrica e ele aconteceu justamente no primeiro fórum. E eu acho interessante esses eventos, nós trazemos, eu achei muito bacana você trazer a questão do que aconteceu na USP, porque o que aconteceu na USP é absolutamente inadmissível, é absolutamente inadmissível que mulheres, homossexuais, que seres humanos sejam submetidos a esse tipo de relação. E eu acho fundamental, Lacy, você ter trazido, porque, na verdade, nós estamos falando aqui de vários espaços, a Lacy falou da violência em vários espaços e a universidade é um microcosmo, dentro da universidade, nós estamos reproduzindo as relações de gênero, as relações de classe, as relações raciais que estão acontecendo na sociedade. E se numa universidade pública nós não temos condições de enfrentar isso, eu quero dizer como é que a Carmen vai enfrentar isso lá na comunidade dela. E aí, Carmen, é isso mesmo, é juntar as mulheres e fazer o que é possível naquele momento, porque, muitas vezes, o Estado nos deixa sozinhos. E aí, Lacy, quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter estado conosco aqui, e, especialmente, por ser a nossa representante na Assembleia Legislativa de São Paulo e estar dialogando com os movimentos, dialogando com as pessoas e com as necessidades que nós realmente temos. Muito obrigada por ter vindo e por ter essa disponibilidade toda de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada.